Sintomas de ansiedade. A busca pelo equilíbrio. A ansiedade é uma reação natural do corpo a situações de estresse. Mas quando se torna constante, pode indicar um distúrbio de ansiedade. Compreender os sintomas é o primeiro passo para o tratamento. Os sintomas de ansiedade variam de pessoa para pessoa, mas geralmente incluem sentimentos de pânico ou medo, problemas de sono e dificuldade em se concentrar. Alguns podem até experimentar sintomas físicos como batimentos cardíacos acelerados e suor excessivo. A ansiedade pode ser causada por vários fatores. Pode ser genética, desencadeada por eventos traumáticos ou estressantes da vida, ou pode ser uma reação a certas substâncias ou medicamentos. Além disso, a ansiedade é incrivelmente comum. Estima-se que mais de 260 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem de um tipo de ansiedade. Sentir-se inquieto e ter dificuldade em relaxar são sinais comuns de ansiedade. Além disso, pessoas ansiosas podem ter uma sensação constante de que algo ruim vai acontecer. Fazer pequenos ajustes na sua rotina diária pode ajudar a aliviar os sintomas de ansiedade. Isso pode incluir práticas saudáveis de sono, uma dieta equilibrada e exercícios regulares. Tratamentos naturais, como a meditação e o uso de óleos essenciais, também podem ser eficazes no alívio da ansiedade. Para algumas pessoas, consultar um profissional de saúde mental pode ser a solução mais eficaz. Eles podem fornecer terapias comportamentais e ou medicamentos que podem ajudar a gerenciar a ansiedade. Por vezes, a ansiedade pode causar sintomas físicos, como dores de cabeça, dores musculares e problemas digestivos. Outro sintoma comum de ansiedade é a dificuldade em adormecer ou permanecer a dormir. Este é frequentemente um dos primeiros sinais de um distúrbio de ansiedade. A ansiedade pode também levar a comportamentos compulsivos ou obsessivos. Pode tornar difícil para as pessoas pararem de se preocupar com coisas específicas. Além disso, a ansiedade pode afetar a sua vida social. Pode torná-lo mais retraído e pode tornar difícil para você sair e se divertir. Aprender a gerenciar o estresse pode ser uma ferramenta eficaz no combate à ansiedade. Isso pode incluir a aprendizagem de técnicas de respiração profunda e a prática de mindfulness. Se você está sofrendo de ansiedade, procure ajuda. Falar sobre seus sentimentos com um amigo de confiança ou um profissional de saúde mental pode ser um primeiro passo valioso. O autocuidado é fundamental no tratamento da ansiedade. Isto inclui tomar tempo para relaxar e descontrair, bem como manter uma rotina regular de sono e alimentação. A terapia cognitivo-comportamental é uma forma comum de tratamento para a ansiedade. Ela ajuda a mudar padrões de pensamento negativos e comportamentos que contribuem para a ansiedade. Para alguns, medicamentos também podem ser uma opção eficaz no tratamento de sintomas de ansiedade. No entanto, é importante discutir possíveis efeitos colaterais e riscos com um profissional de saúde. Em suma, a ansiedade é uma condição comum e tratável. Reconhecer os sintomas é o primeiro passo para procurar ajuda e encontrar alívio. Lembrar que não há vergonha em sentir ansiedade e buscar tratamento é vital. Milhões de pessoas em todo o mundo lidam com algum tipo de ansiedade todos os dias. Finalmente, a ansiedade tem tratamento. Com o apoio adequado e as ferramentas certas, você pode aprender a gerenciar seus sintomas e viver uma vida saudável, plena e feliz. Não se esqueça de deixar seu like e também se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo novo.